Opa! Bom dia, bom dia, polícia! Pode ir, pode passar. Podemos passar aqui? Pode vir aqui, passar. A gente está fazendo uma coisa melhor. Ok. Pode ir, parceiro. Fudeu. Pode ir, meu senhor. Dá uma cuidado aí. Tranquilo. Caralho, é o PF. Tem alguma vinda forte para nós, hein, o Paulo. Não, para ficar tranquilo. Está comigo, está de boa. Caralho, é o PF ali, fazendo só aquela barricada. Rapaziada, é o seguinte, esse cara está querendo me vender esse covetão, cara. O cara está querendo me vender por 2 milhões esse covete, velho. Vocês viram quanto é o preço daquela porra lá, né? E esse aqui está todo tunado, velho. Então, está valendo a pena. Estou com 2 milhões e meio ali já, praticamente, ó. Porque eu vendi meu dinheiro sujo. Estou achando que eu vou pegar esse carro dele, velho. A gente só vai ali conferir se está realmente, né? Todo equipado. Vamos ver se esse carro... Se a gente tiver 2 equipado, mano, acho que eu vou pegar ele por 2 milhões, hein. Olha só, velho, 280. Chega a 290 e pouco eu estava testando ali, velho. Não, não, estou com o dinheiro aqui, mano. Os 2K. Só vou dar uma conferida aqui. Vou reparar aqui. Olha os principais aqui, né? É a indireção, está no máximo. Freio não está no máximo, hein, mano. Freio não está no máximo, hein, mano. Freio não está, não? Nem a transmissão. Ah, a transmissão não importa muito para os carros aqui, não. Mas a engine é o motor, né, mano. Se quiser que eu fico essas coisas aqui agora, eu posso voltar. Não, mas ele vai aumentar o valor, velho. É, está tudo praticamente ao máximo ali, cara. Só aqueles dois ali. Que é o freio, né. O negócio aqui mais é o freio, velho. Freio está o mais básico. Mas é que ele não é ruim de frear, não. Você acha que a transmissão não influencia em nada, não, aqui? A transmissão? Não, cara. Esse carro aqui, a transmissão influencia mais no começo, né. Na hora de saída, dependendo da virada que você dá, ele dá uma rodada. Entendi. É, mano, carro em top, velho. Se quiser, a gente já compra aqui agora, mano. Ah, pode ser, pode ser. Ô, louco, eu comprou um... A gente só vai ter que ir lá no... Pior, né, mano. Se a gente pegar aqui, já é. Meu Deus do céu, velho. Quase que explode tudo. O carrinho sai de lado aqui. O único PRF está aqui na frente. Dá nada, não. Você acha que qual carro que corre mais do que isso aqui? Cara, a Porsche corre bastante também. Na minha opinião, assim, vale mais a pena comprar uma Porsche do que um Corvette. E a Porsche está bem mais barata que o Corvette. Não, mas aquela Porsche que eu vendi não está... Estava chegando a 250, pô. Não, a Panamira, eu falo. A Panamira chega a quanto? Poxa, a Panamira é rapidinho. E a gente tem que ir ali na... A concessionária da molhada. Meu Deus! Ô, rapaz, pra que eles fizeram isso aí? Puta que pariu. Os caras furaram a porra. Tá um negócio de furar pneu, velho. Porra, aí é foda, hein, velho. É, eu vou tentar chamar o mecânico aqui. Chama, é. Porra, eu vou tentar parar de furar pneu, velho. Puta que pariu. Será que furou o pé? Aí, eu vi. Ele já está chegando. Só que eu não estou vendo nada aqui, velho. O que tem aqui pra furar, velho? Não, eu não tenho nada aqui também, não. Acho que tinha umas pedrinhas aí no chão. Tem um carro chegando ali da polícia. Opa, senhor. Pronto, polícia. Vocês botaram um negócio de prego ali, ó. Acabou furando as quatro rodas. Ótimo. Ali, ó. Não, mas a gente acabou de passar, furou as quatro rodas. Sim, é o quatro rodas. É, eu acho que sim. Ô, mano. Ó, a barreira ali, velho. Beleza. Olha, o senhor está. O senhor? Eu acho que deve ter sido mal entendido aí. Acho que a gente deve ter trocado aí. Alguma coisa. Pode ir, então. Agora vai se pagar o mecânico pra arrumar nosso pneu aqui. Oi, Steve. Tira aquele cone dali, ó. Oi, Steve. Ô, senhor. Passa caminhão aí, senhor. Vai passar. Eu vou aumentar aqui pra poder passar caminhão. Ah, beleza. Aí fica difícil, hein, com esse carro. O senhor quer ir pelo pagamento aí? Oi? Oi? Vamos falar pro senhor, cara. Lá o dinheiro. Ele aí que é o dono do carro, é? Chama no mercado americano. E aí? Fala que esse aí, senhor. Fala que esse aí. Então, eu que o meu companheiro vai ter que pagar ali, que eu não coloquei nem um espinho ali. Acho que o quanto você queria, que é pro hospital aí. Ah, tem que vir um cliente que o mecânico vai cobrar, né? Quer pro pagadoria. O mecânico furou os quatro pneus desse corvete aí. Quanto que vai ficar, parceiro? O outro amigão aí que vai pagar. Só recruta. Ah, não anda mais esse carro aí. Ah, essa classe é assim. Pode abandonar. Tinha uma boa impressão de comprar um carro com pneu furado. Tem que tirar de vários pneus desse carro aí, pô. Esse carro aí é terminal, né, pô. E aí, ô mecânico? Vai ficar rodeando a rua? Eu quero saber se vai ajeitar ou não. E aí, mecânico? Pô! Não, eu tenho que trazer ele. Ó, esse mecânico é retardado aí, velho. E aí, mecânico? O mecânico é doido. O que é o mecânico aqui nessa bagaça? Eu não sei, mano. O cara entra, chega aqui, fica rodeando a porra do carro, não fala nada. Então arruma essa porcaria. Que porra é essa mecânica? Furou as quatro rodas, não pedi soldar nada não, velho. É um grupo de mecânico, pô. Que isso? Esse carro aqui tem que ser internacional, pô. Esse carro é internacional, pô. Tem que trazer... Aí, ó. Arrumado, pô. Pode subir aí, ó. Quanto que ficou aí, ó. Com certo. Não tinha pegado o carro não, cara. Tá testando, pô. Ah, não. Não, cara. Quanto que ficou, mano? Não, cara. Não tem que arrumar entrega com ninguém, não. Ó, o cara vai cobrar caro aí. Quanto? Quanto? Pô, Daniel. O policial vai embora e não vai pagar. Oitocentos. Oitocentos? Você já dá um passo o seu número aí com o de passageiro. Ah, já passou? Só passa devagar aí, ó. Chegou, chegou. Valeu. Depois eu vou denunciar aquele policial lá. A gente bateu... Não, ninguém bateu não. Depois eu boto lá como denúncia. O carro tem uma GoPro aqui em cima. Ah, então é tu que anda com uma GoPro aí na cabeça, né? Exatamente. Você acha que aquele Porsche lá pega mais do que esse carro aqui, mais rápido? Então, cara. Eu acho que ele pega sim. Eu acho que tem que dar uma olhada ali. Ah, esse aqui tá chegando 290 e pouco. O que ele lá chega aqui? 300? Mas você tem a Panameira? Hoje... Não, Panameira não. Panameira não. Mas isso aí iria mais barato. Ah, pior. Tá, cara. Ansiedade. 312, 315 aqui. Tá louco, deve até que frear aqui antes que eu bata em alguém. Por quê, mano? Ah, tá. Não, deixa aí essa porra. Você vai perguntar, esse vidro aqui tá sujo? Porque ele tá sujo ou ele é sujo mesmo? Não, 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 tá sujo. Guarda ele aí, guarda ele aí. Limpa ele aí na garagem. Se você quiser ter um produto aí. Vai passar um produto ali no carro. Vamos reparar, né, mano? Vou parar uma parada bugada não. 2 milhões, né, tiozão? Ô, louco, só com teto, sem teto. Aí sim, mano. Agora tá sem teto, fi. Vai comprar também, ó. Vamos dar uma olhada ali. Ô, alguém de vocês tem em Panameira aí? Eu tenho, pô. Ô, quanto que chega só Panameira, na reta? Cara, chega 270, 260. Você quer testar? Não, tá de boa, tá de boa. Era só uma dúvida. Meu Deus do céu, mano. O cara tá vendo que tem uma porra de um carro aqui. Mas na decida eu já peguei 300, tá ligado? Ah, porra, o cara caiu ali, velho. Morreu. Oxe, morreu, cara. Pau, meu corvete na decida pega 250. Pegou 312. Ah, Panameira pega 300. Bora lá, bora lá na... Ele é que ele é 4 quartas, né? Bora lá no... Quanto você pagou na mira ali na concessionária? Acho que tá 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. 1 milhão e meio? Tá na mira? Isso. É. 1 milhão e meio, pega o Corvete. Vamos ali ver, vamos ali ver. Chega aí, chega aí. Vamos pegar esse aqui mesmo. Ó, o Corvete? É, vamos pegar esse aqui mesmo, esse cofetão aqui. Gostei dele, velho. Achei ele top. Beleza, velho. Vamos lá na... Vamos lá na... Vamos ali no local ali, pra gente passar o dinheiro. Bom negócio, pô. Malanda, esse cofetão aqui, fi. Vai ter pra ninguém, velho. Tanto que tá o Corvete mesmo, na loja normal? Ih, rapaz. Aí quebrou, mano. Não, não vou fazer o preço dele, não. Só quero saber mesmo, peraí. Não faço ideia, não faço ideia. Deixa eu ver se alguém... Pelo que eu faço ideia. Eu não quero é falar. Eu quero é comprar, fi. Opa, irmão. E aí, beleza? Você tá vendendo esse Corvete aí? Já tem comprador, mano. Quanto você quer nesse Corvete aí? Eu pago mais, hein. Pagar não, pagar não. Eu pago mais, hein, irmão. Já tem comprador. Eu pago mais, irmão. Vamos ali na garagem, não. Não tem, meu brother. Foi a pior, né? Vamos lá, vamos lá na garagem. É, a gente vai. É, o servidor vai reiniciar, a gente dá uma olhada. Puta que pariu, velho. Se vier de reiniciar logo, mano. Olha que ele vai comprar porra de algum Corventão. Eita, porra! Nossa, foi lag, velho. O cara nem saiu. Que rollback, cara. Que rollback! Vamos desconectar para poder com várias cobertões. Rapaziada, vou desconectar aqui para pegar o Corvete. Aí eu já volto com vocês. Como é que vai ser? Então, cara, como eu vi que o preço da Corvete aumentou ali para 2.800. Puta que pariu. 2.800 ali? 2.028 ali? Ou... Vou tenta entrar na Corvete com o Corvete, por 2.4.ibel. 2.400 é foda É que ela já tá toda atunada, bonitinha Mas quando você pegou ela, ela tava 2.200 Não tem como fazer mais baixo aí não? É isso que é o duro né, porque os cabos tá tudo carinho né Esse, vamos sair de cima aí Tem como baixar mais um pouco aí não Tem que pegar esse carro Só pra não ficar ruim aqui Fecha em 2.300 então Só pra não ficar ruim de mono aqui Se eu te der isso aí, eu vou ficar sem dinheiro Pode ser Pode ser Demorou então, 2.300? Pode ser Você vai dar uma formadinha hoje? Mais tarde eu vou formar, eu te pago ali Vamos ali Você quiser formar junto lá depois? Tranquilo, tranquilo Deixa eu pegar ali o dinheiro É 2.300 mano, vou vender pro cara É dinheiro? É né velho 2.000.000 Acho que eu tenho que tirar em 9.99 2.300 na mão velho Caralho É rapaziada, é assim mano Nosso objetivo era comprar um carrão, não era? Então a gente acabou de pegar Vamos pegar agora um convertão Fih 2.300.000 Ele vai mandar aqui a opção pra me comprar De boa É 2.300.000 né? Exatamente 2.300.000 Nossa que facada mano Mas a gente vai ter um carrão top De boa Os cabelinhos verdes estão em style Exatamente Deixa crescer também essa porra aí É Pronto Ah é mano Valeu, valeu aí velho Quer notar meu número aí? Se quiser dar uma formadinha Deixa eu adicionar aqui Calma velho Telefone Aí mano, adicionei aqui velho Qualquer coisa eu te dou um toque lá velho Valeu aí pelo carrinho velho Deixa eu ir lá pegar meu carro Um carro faz tão Agora eu tenho E aí, quem que é o cara? Quer comprar pistols? Ou sou eu? Ô louco, ô louco Comprar pistols Mentir É isso ai É isso ai, é isso ai É isso ai, é isso ai É isso ai, é isso ai Ai eu posso pegar o... Posso pegar o... Eu tô querendo pegar o meu aqui mano C7 Que isso Como tá aí a Fiona pegar os carros rapaz não, o cara ainda está estampado, calma aí, calma aí esse outro, calma aí, calma aí, rapidão quem que vai comprar a peça aí? o cara de 100 é a parte de cima aí, aí de boa oh noco tiozão, agora eu tô de cobertão nesse bichinho, corre pra cara aí e depois eu vou lá e sim bota aquela transmissão, vou botar aquela transmissão fi, é ruim deixar de todo top, eu compro um por 2,300, futuramente a gente pode pedir 2,800 de boa, a gente pede 2,800 de boa nesse cobertão fi, até mais, o cara pagou bem pra equipar isso aqui velho, é caro, nossa velho, gosta demais o cara hein, será que a gente troca a cor? será que a gente troca a cor desse carro aqui, deixa nos comentários aí fi, trocar a cor, trocar neon, você tem que dar um papo aí, deixa nos comentários aí, o que que tem pra fazer com esse carro aqui, que cor colocar, olha só, tá ficando louco filho da puta, batendo um carro assim, caralho, aí rapaz, porra, batendo no meu carro aí mano, porra, bateu mano, não acho que só que o carro não né, risaledo a pé aqui, mas tá tranquilo, tá parte tipo de carro tá quentão, eu sei como que alguém desejado e serve um 알았어 aqui né, mas tá irmão de novo, será que tem pra fazer o value aí tipo de carro aqui ó, oh ok, gente tem ama pra fazer o value aqui, então eu acho que tem a parede de um saque bekannt Century Nossa, agora sim, agora a gente está com o carro em massa, olha isso, por dentro É que eu estou sem a opção, sem aquela porra do FOV e ele está muito aproximado Depois eu boto e mostro melhor para vocês Vamos aqui dar uma olhada no motor desse carro, como é que ele é Deixar aqui no sol Vou abrir o capô Vou botar aqui a primeira pessoa Caralho, velho Olha isso, mano, olha esse motorzão, tiozão Bicho que está bonito, hein Aqui foi aquela arranhada que o cara deu Depois eu só ir lá e dar uma pintada no carro Caralhos Top demais, mano Que carro em top, tio A parte de trás aqui é grande pra caralho também, quer ver Deixa eu fechar o capô aqui Agora eu vou abrir a parte de trás Olha isso, velho Porra Isso aí é top se desse para botar uma pessoa aqui dentro, velho A pessoa Bete a porrada no cara e joga ele aí dentro, velho Agora é só fechar e ir para baixo, filho É, rapaziada, carrinho top, o que vocês acharam? Deixa nos comentários aí, velho O que vocês acharam desse carrinho? A gente pagou barato porque o carro na loja está 2 milhões e 800 Fora para equipar, ele deve ter gasto aí Vamos botar ali, no máximo a gente ia gastar uns 3 milhões e 300 mil A gente economizou 1 milhão, cara 1 milhãozinho, velho Pagamos 2 milhões e 300, agora a gente está com quase 200 mil ali de caixa Para não ficar sem money E agora é só formar de novo, tiozão Porque agora eu quero pegar uma moto, eu quero pegar aquela ninja Aquela ninja corre demais Os caras estão falando que pega 330, velho Aquela motinha Se você empinar ela Nunca vi, velho E você empina a moto, a moto vai mais rápido Então deixa nos comentários aí que cor você quer ver esse Corvette Como você quer ver esse Corvette, se quer trocar também o Neon, a cor do Neon Já deixa o papo aí de boa Então, valeu Até o próximo vídeo E fui, mano Que motoqueiro chato da porra I wonder what went wrong